Oi galera, aqui é o Sonic Ninja e eu estou aqui para mostrar o novo Sonic Ninja que eu desenhei. Eu fiz até o personagem dele no Pulse Sonic RP e espero que vocês gostem. Irei mostrar o personagem em 3, 2, 1. Aqui está o personagem. Vocês gostaram? Deixe o like e se inscreva se sim.